Estamos indo escolher a nova cor do Jetta As cores novas da Autac são maravilhosas Que cor você acha que ficaria da hora no Jetta? Qual esse lançamento da Autac agora? Pô, Maria, eu gostei muito dessa cor desse capô aqui, velho Parece pintura o bagulho, velho Rapaziada, pedi um favor pra você Vai no Instagram, Autac Adesivos E fala que conheceu eles por nós Manda um abraço lá pra eles Vai lá, por favor, dê essa força Que eles estão ajudando demais o canal E se não fosse por eles, não teria o canal do Brasil O vídeo todo dia, fechou? Então vai lá, fazer uma troca, gratidão é importante Vai lá, Autac Adesivos tá aparecendo E agradece eles por nós Boa tarde, rapaziada Bom dia, não sei o que é, você tá assistindo ao vídeo Pode ser até boa noite, boa madrugada Estamos indo escolher a nova cor do Jetta Eu já tava querendo trocar a cor faz tempo Pra quem observou, tô até aparecendo na tela aí A gente chegou a colocar o retrovisor azul Que era uma cor que eu tinha gostado Só que o carro ia ficar muito no estilo Chora Boy, sabe? E eu gosto do carro na pegada Race Então não... Eu acabei decidindo trocar de cor Pra quem não sabe, tá rolando o Cambé Que é o evento de... Campeonato Nacional de Envelopamento A Autac Patrocina E eles lançaram as cores... A Autac, né? Lançou a cor nova lá Hoje eu tô... Eu sempre usei a Autac Nunca usei outra cor Mas a Autac Desse aqui que tá agora É o... Adamantium Vocês tão vendo aí na tela Eu acho bem bonito essa cor Com a roda champanhe Ficou legal a hora 19 E o kit Geli, né? Que dá aquele charminho E agora eu vi as cores novas E decidi entre algumas delas E a gente vai lá ver as cores novas E escolher a cor nova do Jetta oficialmente Vamos ver Só um minutinho Bom Tarde, irmão Coloca... Coloca 30 de volume, por favor Três Três Passa pro lugar condicionado Porque a gente ia morrer Três Eu já tô morrendo Mas tá tudo bem É que você não importa, né? O que importa é o motorista Ah, tá tudo bem Porque se você morrer Eu consigo chegar pro hospital Se eu morrer, morre todo mundo Que eu vou bater Ficou nisso? Verdade Rapaziada, quanto que tá a gasolina na sua cidade? Nossa, não tá funcionando Tá 6,69 aqui Nossa Amanhã eu tenho que completar de pódio Porque amanhã a gente vai correr na Speed Jump Puta, verdade 8,49 Que gostoso E aí a gente vai lá pra Autark agora Na Cambé Eles tem um stand lá Escolher as cores novas É... Mano, eu tô muito ansioso pra escolher a cor nova As cores novas da Autark são maravilhosas E, mano, tem azul escuro Tem um roxo que parece Midnight Purple Tem rosa Acho que tem até um verde novo Mano, tem muita cor legal Vamos lá escolher E já comenta lá embaixo Na hora que a gente chegar lá E a gente mostrar as cores Você passa o apertão, por favor? O apertão? Isso Quando chegar as cores novas A gente mostrar pra vocês Vai lá embaixo e comenta qual cor você quer no Jetta Eu vou colocar uma foto do Jetta agora Pra vocês imaginarem na hora que chegar a cor Tem pouca gente aqui, né? É... Aqui na verdade é uma feira de exposição No Centro Norte Expo Print E aí a Autark tá fazendo o cambé aqui dentro Eles sempre fazem aqui do ano Ano passado a gente tava Ano retrasado a gente tava Ano retrasado não teve, né? Um anterior E aí... Agora a gente tá vindo aqui pra... Escolher E o melhor A gente encontrou o buzinho adesivos, né? Que é um envelopador bem conhecido Inclusive por usar material Autark Lá no estacionamento Aí ele falou Meu... Eu vi as cores novas tão maravilhosas Eu tô até com acesso aqui ó Rodrigo Novo, Dub Brasil Outro É... Sabe pra quem ser outro? É porque tava lá o sexo Masculina ou feminina eu coloquei outro Nojo Que merda Que merda Eu coloquei também, véi Nossa... É pouco grande o espaço deles, né? É aqui, lá atrás E olha o estande Que legal Que louco, véi As cores novas devem estar lá no estande Nossa, eles mandaram muito no estande agora, véi Todos os estandes que eles fizeram até hoje foi da hora Bom que eles não param um minuto, né, véi? Um lado envelopando o carro, outro lado envelopando a parede Doideira É um material novo, cara Olha lá Não? Ah, ali é o vinho, não é? Você sabe até que eu sou aleijado Tá... Pô, olha esse rosê, véi Que? Olha o rosê, véi Você vai colocar o rosê no carro Bem com o gusinho para ovo O rosê é da hora, bora, bora Vai, vai Vá, doutor E aí, eu também? Aqui, ó Esse é o rosto, esse é o azul Daí tem um que é meio desverdejado E tem um que é mais jabuticaba e o outro mais, assim, mais... Nossa! Olha a tonalidade dessa burbete Cara, é igual pintura Tá igual pintura Filma ali de novo que você vê, ó Agora que vai ver de brilho Olha isso Nossa! Eu não vou conseguir escolher uma coisa aqui Nossa senhora, né? Olha isso Olha isso Isso aqui no sol, cara É um animal Nossa! Nossa, ó, tem que ser vinho, véi Ó, escolhe Até o rosê, o rosê é lindo É lindo O material tá lindo E a gente fez o amarelo no Mercado Livre, você viu? É o amarelo meio fruo A gente fez o amarelo no Mercado Livre e a gente fez aquela cor também E tem um outro azul poço que não tá aqui, que tá lá, que a gente fez da Porsche Caraca! Ah, o azul a gente viu Da Porsche Não, o azul da Porsche não é esse? Era o outro Não tá aí, tá lá Que da hora, véi Pro Jéssica Se fosse seu carro, qual você colocaria? Cara, eu gosto muito de esse Porsche Eu gosto muito desse Porsche Esse Porsche foda Não, Porsche É Nossa, que linda essa cor, véi O Porsche Esse aqui tá foda O bagulho tá lindo, cara Rapaziada, a gente vai mostrar em detalhes agora as coisas novas Vai lá embaixo e comenta qual foi Tchau O que você acha que combinaria com o Jetta? Com o Jetta? Roxinho, roxinho Ele está no meu time Olha a cor daqui Obrigado, viu? Que cor você acha que ficaria da hora no Jetta? Com esse lançamento da Otaque agora Pô, mano, eu confio muito Dessa cor desse capô aqui, velho É um roxo, né? É um roxo Parece pintura o bagulho, velho Parece pintura Acho que no vídeo não dá pra perceber É muito louco, velho Se eu tivesse trazido a câmera Se eu tivesse trazido a câmera Verdade A galera não tá pronta pra isso, velho É, ó rapaziada A cor que tá aqui é a roxa O que eu gostei foi o azul, o roxo O vinho e o marrom Vamos colocar aqui Aí o editor muda Só na edição O tom Pra vocês entenderem como ficaria Ó Ó Parece que tá Parece que tá Parece que ele tá sujo Parece que ele tá sujo Parece Vermelho 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 Ficou nessa impressão. Qual cor que você escolheria? Eu vou de roxo. Mostra lá. É. Pô, não dá pra falar que é envelopamento, né? Não, não. O material melhorou muito. Todo mundo que vem acha que a pintura é o roxo e o preto é o envelopamento que a gente tá fazendo, pra você ter uma ideia. Caraca. Bem legal, né? E você acha que vai conseguir envelopar o Jetta? Opa, só levar lá a gente faz. O foda é que eu sempre te peço essas coisas, né? Do nada pra ontem. É, normal, normal. Tamo de novo. Ó, rapaziada, vou deixar o Instagram dele aí embaixo, pra quem quiser envelopar e fazer o orçamento. E, mano, as cores são lindas aí. Vamos pegar uma por uma. Pega aí pra gente mostrar uma por uma. Opa deitada. Esse roxo aqui tá com muita bonita. É que, rapaziada, vocês tão vendo aqui, ó, como tá amassado o material? Aqui não tá, ó. Porque aqui é o material mesmo. De longe é uma visão que tem. Pega o amarelo. O arroz, sei lá. E esse acho muito glitter, velho. Não ia gostar não. Esse aqui ia brilhar muito, velho. É muito glitter, né? Tá indo pro carnaval? Tá. Dependendo do projeto, deve ficar animal. Tá. Com azotinha branca? Nossa. Até bronze. Monotromático. Pega o vermelho. Esse vermelho é minha paixão, velho. É um vermelho meio vinho, né? Ele é um vermelho vinho. Um tom amarelado, cara. É muito bonito. Qualquer carro fica bonito com essa cor. Eu tô entre esse e o roxo, velho. Agora o azul. Agora o tan tan tan. Nossa. Dependendo da luz, parece que é um roxo bem escuro. É, animal. É animal. Eu vou gravar aqui. Rapaziada. Mano, comenta lá embaixo. Roxo, azul, amarelo ou vermelho? Vinho, na verdade. Esquece vermelho, é vinho. Comenta porque semana que vem eu já vou levar para o Ercim e pelo pai. O jet drive, corzinha nova. Vamos mostrar o caminho do desenvolvimento? Tá, bora. Rapaziada, ó. Tô fazendo a aplicação do desenvolvimento agora. Olha que louco que fica. Não, não, não. Só outra parte aí. Aqui, ó. Tá muito tempo pra você. Tá muito tempo pra você aqui. É isso. Caralho. Ercim, vou perguntar. É muito difícil para manter o desenvolvimento? Cara, existem produtos adequados para você manter um bom desenvolvimento no carro. Mas não é difícil. Tipo passar... Basta comprar os produtos adequados para manter. A gente tem uma linha de proteção legal que chama Protetic. É interessante passar que vai dar durabilidade no produto e no material. Da hora. Porque não pode passar qualquer produto também, né? Exatamente. A gente tem que ter um cuidado específico. Perder a pigmentação é ruim. Isso. E tem alguma data de validade para o produto ou não? Isso varia de cor para cor, tá? Então, o interessante é, antes de fazer, olhar na ficha técnica no site da Autaco. Lá tem todas as informações. Entendi. Da hora. E olhando assim, parece que é muito difícil para aplicar. Tem que ter técnico já sério. Ô Thiago, você lembra daquela vez que eu tentei fazer o envelopamento? Eu lembro, eu lembro. Saiu tudo picotado. Olha. Posso falar? Não estava tão ruim, não, pela primeira vez. Já vi piores. Não preciso fazer aquele seu curso lá, velho. Bora. Bora. A gente está aberto lá. Vocês sabem disso. E se a galera quiser aprender em pilotar, onde eles vão? Autacostore.com.br. Lá tem as abas. Cursos. Às vezes a gente tem a agenda de workshop aberta. Também dá para saber a região que a gente vai estar fazendo as demonstrações. Nós temos também a lojinha, se a galera quiser comprar produto. E nós temos também a certificação do ProExpert. Se alguém quiser se inscrever também para ser um ProExpert. É só entrar na abinha e fazer a inscrição. Que da hora, velho. É autacostore.com.br. Entra lá. Se diverte no site, vê cor no lançamento, vê tudo. Qualquer coisa chama a gente que estamos lá para falar com vocês. Demorou. É isso aí. Já é o terceiro dia daqui do evento? Terceiro. Terceiro? Mano. Muito carro aqui. Já estou fazendo o equipamento. E, mano, a qualidade desse equipamento é surreal, velho. Parece pintura real. Olha isso aqui. Vocês olhando daqui, parece que é um azul escuro, né? Aí quando vocês viram, parece tipo um rojo. Muito louco. Não falei nossa, velho. E, mano, a origem. Sergei deveu todo. Toucha fazendo um Japão para ser um próximo eh. Desculpa. Pegueiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, mulherantéiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiiaiaiaiaiaiaia brandonportes recetràS ruggedo. Obrigado.